ela que tem uma queda dela cair demora um pouquinho mais calma que eu to cuidando do cara a casa? aham to aqui você ta ouvindo ela? ta em cima? cai eu to bem em baixo vai pela frente vai pela frente não vai por trás isso cai nossa já era fi não tem mais jeito vou subir de novo se ela vier de graça vou esperar ela subir pra poder entrar na casa ai meu deus isso pega ai enquanto eu me recupero um pouquinho ativou adios adios vou subir de novo amigono eee ela caiu no buraco vou me recuperar aqui então sai de perto sai de perto eu ja to na metade de recuperar na ajuda tchau calma é a Kateilly que ta aqui ai vem 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 ativou oque é isso? o que que é isso? o que que é isso? Ela desistiu Por que você não subiu?